E o Matheus Sheffield, o Bufa, que lutou contra o Asmat Murzakanov. Nomes complicados, russos, mas a gente tem o nosso melhor, né? E infelizmente o brasileiro que era zebra antes do duelo teve essa desvantagem nos papéis confirmada na luta, né? Já nos primeiros golpes ali que eles trocaram, aliás, na metade do round ali, o Russo pressionou com socos, acertou uma esquerda e quando o Matheus estava circulando para sair do raio de ação do Russo, o Russo acertou uma direita ali, fortisma, que deitou o Matheus e ele ainda recebeu mais uns socos no solo, que deixaram ele fora de consciência ali. Então com essa vitória, o Russo estendeu o cartel invicto dele, agora ele está com 10 vitórias e conseguiu aí o tão sonhado contrato com o UFC. Ele, que tinha sido contratado pelo evento já em 2017, né? Mas, curiosamente, ele saiu por uma suspensão no doping. Ele foi suspenso por dois anos por falhar um teste anti-doping e foi dispensado do evento. Mas depois parece que agora o Dana já deixou isso, são águas passadas, porque ele não economizou elogios para o Russo. E o Russo, inclusive, não é um cara grande para os meios pesados e o Careca sugeriu que ele descesse para os médios. O Asmatis, vamos chamar de Asmatis porque esse sobrenome está meio complicando. O Asmatis foi, inclusive, campeão do torneio peso aberto do Brave, né? O torneio sem limite de peso do Brave. E é um cara completo, tem um bom rest, tem boas quedas, boas defesas de finalização, boas finalizações, inclusive tem um triângulo de mão no cartel, uma vitória por triângulo de mão. E é um cara nocauteador, como a gente viu. São sete nocautes em dez vitórias e o cara realmente bate muito pesado. Aliás, todos esses nocautes foram no primeiro round. Aliás, teve no Brave ali, creio que não foi no primeiro round. Mas, enfim, o cara bate muito pesado. Se ele descer realmente para a categoria dos 84 quilos, como o chefe quer, ele vai fazer, com certeza, muito barulho e poderia aí se classificar nos rankings. Eu acho que o cara consegue ser ranqueado. E se ele chegar no top 5, pô, vai ser complicado, hein? Porque essa aqui é uma categoria rasa. Para vocês terem uma ideia, vamos lembrar. Kevin Holland, Kevin Holland, já foi o oitavo do ranking. Então, pô, realmente uma categoria que não tem tantos caras tão competitivos assim. E se ele chegasse no top 5, com certeza seria uma ameaça para o atual campeão, o nigeriano Israel Adesanya, que nunca enfrentou um cara realmente completo nos médios, né? O Borrachinha, por exemplo, é um cara que é bom na trocação e é bom de chão, mas nunca derrubou, nunca entrou em queda no UFC. Então, o Adesanya não teve que lidar com esse aspecto na luta deles, né? E quando o Adesanya enfrentou um cara bom de wrestling e bom em pé, que foi quando ele tentou capturar o título meio pesado, ele perdeu. Perdeu para o Jan Blachowicz e essa... Então, lutar contra um cara muito completo não deu certo para ele, né? Agora, claro, a gente está pensando muito à frente. O cara acabou de ser contratado, não está nem ranqueado, mas o russo promete ser um nome importante. Especialmente agora, por exemplo, a aposentadoria do Habib Nurmagomedov. O principal nome russo saiu do evento. O cara que, por muitos, é considerado até o maior de todos os tempos, peso por peso. Então, certamente, ter um russo invicto, como o Habib era, e tão competitivo como o Asmats, traz aí mais apelo para os russos prestarem mais atenção no UFC, né? Ah, e o Tirando a Mandagem está com uma novidade. Queremos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar. E vai poder sugerir perguntas para eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Mandagem. Então não perca! Acesse o link na descrição do vídeo e participe! Vamos trocar uma ideia. Valeu!